Bom dia Bom dia Tanta beleza é tristeza Eu achei que eu poderia Com o tempo nasci Tanta certeza é feira Tanta certeza é bobeira Com o tempo nasci Nasci em mil anos E fingindo que eu nasci em mil anos Feliz E mando por dia E nos damos O meu pai Enche em mim Chegar e ser Feliz Quem é triste Ao meu pai Deixe Quem é triste Ao meu pai Deixe Eu estou triste Chegar Você também deve estar Eu estou triste Eu estou triste Coragem é Você também deve estar Coragem é E se tem as barcas Tristeza E se tem as barcas E dos Eu não insisto em você assistir Eu não insisto em você assistir Cada passo entendo Eu não existo em paz e existir Eu não existo em paz e existir De morte Felicidade De sorte De sorteio Deixa eu lhe gritar Me dá uma par Como se encontra nas mães Cada passo entendo Uma senha sorte De um morceio Me dá uma vida Me dá um óbvio Na periferia E você veio As mortes estão Eu te amo E você veio Enquanto você estiver vivo E você Veio Eu tive um coração Tão pequeno Houve uma vida Antes disso Houve uma vida Antes do clínico Existiu uma velha Dois do sério Eu tive um coração Não era amor Que era plêmio Não era nada Comparado à dor Que você causou Pra mim Tchau Obrigado.